Em Corumbá, Lula sobrevoou áreas afetadas pelos incêndios, viu o trabalho dos brigadistas e a ação do avião cargueiro KC-390, com capacidade de descarregar até 12 mil litros de água nos locais atingidos pelo fogo. Segundo o último boletim de combate aos incêndios do governo federal, o Pantanal teve entre 600 e 900 mil hectares queimados pelo fogo desde janeiro, área que pode chegar até 6% do bioma. Após o sobrevoo, o presidente sancionou a lei que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que prevê medidas para o enfrentamento às queimadas florestais. Eu fiquei emocionado hoje, em cima de um helicóptero, vendo fogo pegando e vendo os brigadistas tentando apagar o fogo. Eu saio daqui com orgulho de vocês, sinceramente. Eu, no avião, comecei a conversar com a Marina, tanto ela como eu ficamos com os olhos marejados de ver o esforço das pessoas lá embaixo. No final da tarde, o presidente Lula desembarcou aqui em Cuiabá para participar da cerimônia de inauguração da ampliação e modernização de quatro aeroportos do estado de Mato Grosso. Depois, seguiu para a entrega de conjuntos habitacionais do programa Minha Casa e Minha Vida no município de Várzea Grande, região metropolitana da capital. Depois dos compromissos, o presidente Lula retornou para Brasília.